oi pessoal do youtube seja muito bem-vindo no meu canal pra você que acaba de chegar pra você que acaba de acessar a plataforma do youtube seja muito bem-vindo é eu vi mostrando um pouco no meu canal inclusive mostrei no vídeo anterior sobre as plantas suculentas pra você que ainda não viu pra você que não assistiu este vídeo eu vou deixar o link abaixo pra você verificar pra você viu ver as minhas plantas suculentas no vídeo que eu mostrei mas hoje eu estou compartilhando mais uma planta que eu tenho em casa é o limão galego muito conhecido no nosso país vou mostrar pra vocês tá pra você que ainda não é inscrito inscreva no meu canal e ativa o sininho pra você receber novos vídeos que eu posto aqui toda semana e pra você acompanhar é no meu canal tanto os vídeos de plantas nos vídeos de fazendas que de vez em quando eu faço na área culinária que você vai gostar tá então bora lá pra você conhecer um pouco a planta que é a planta que é o limão de mão galego que vale a pena plantar na sua casa bom então pessoal este é o pé de limão o pé de limão galego muito conhecido no nosso país é este pé de limão eu plantei mais ou menos tem uns dois anos dois anos alguns meses e ele desenvolveu rapidamente olha as folhas como ficou bonita né não sou experto em plantas mas eu gosto de compartilhar também no meu canal é além do que eu já que eu já postei nos vídeos mas tem minhas plantas também para vocês conhecer um pouco do que eu faço em relação às plantas inclusive dá pra vocês observarem as folhas tá vendo as folhas estão bem verdinhas olha bem cuidadas e inclusive água eu estou sempre aguando tá porque essa planta ela ela necessita de muita água não que ela fique encharcada né inclusive assim sempre mantê-la limpa para não é é prejudicar no desenvolvimento da planta em sol pleno e o desenvolvimento dela foi realmente assim positivo para mim eu em pouco tempo estarei já colhendo o fruto né justamente o que eu plantei nesses dois anos e três quatro meses que eu plantei apareceu um pouco aqui o limão né olha eu estou comentando hoje do limão mas dá para mostrar um pouco é do tomatinho aqui né que nasceu né mas é mas aqui o foco hoje é o pé de limão e é uma planta muito fácil de cuidar é é o pé de limonheiro ele foi desenvolvendo muito rápido e eu plantei foi no nessa lata aqui tá vendo eu não tenho tanto espaço aqui em casa para plantar então aproveito o espaço que eu tenho plantando em vasos plantando em latas que eu tenho e facilmente as plantas desenvolvem rápido muitas pessoas às vezes perguntam mas poxa vou plantar uma um pé de limão ou um pé de laranja ou um pé de mexerica será que a minha planta vai desenvolver facilmente respondo para vocês sim ela vai desenvolver facilmente tanto que eu estou mostrando para vocês e vocês podem observar em vários sites em vários vídeos por aí que realmente você virão é vários vários pés de limão vários pés de laranja mexerica até de de plantas que são são intensas que realmente desenvolve facilmente nesse tipo de vasos é esse aqui é o meu segundo pé de limão que eu tenho em casa inclusive esse pé de limão ele desenvolveu rapidinho e já deu até algumas flores dá para vocês verem aí olha aquela flor rosinha né deixa eu aproximar aqui para vocês verem mais um pouquinho olha as flores começam ficam bonitas olha tá vendo elas ficam lindas olha rapidamente ele desenvolve os limões mas é isso é o segundo pé de limão que eu tenho espero que vocês tenham gostado um pouco das minhas plantas em relação aos pés de limões tá depois eu vou mostrar outras plantas que eu tenho aqui em casa são flores que eu tenho tem inclusive tem chá também que eu planto então assim é aos poucos eu vou mostrando para vocês aqui no meu canal acompanha acompanhando para vocês verem como que eu faço com as minhas plantas é como eu falei não entendo de plantas assim termo de de cultivá-los facilmente mas eu eu tenho a minha forma de de cultivá-las estercando tem vários estercos que eu faço aqui naturalmente cascas de fruta então terminando aí né conversando um pouco com vocês aí então mostrando um pouco o pé de limão aqui ao meu lado aqui que é o pé de limão galego eu espero que vocês gostaram um pouquinho do pé de limão vira um pouco daqui da das flores aqui do meu pé de limão que foi crescendo aos poucos bonito eu coloquei em cima de uma mesa tá vendo é um pouco pesado mas deu para colocar para vocês verem de pertinho o pé de limão aqui olha que lindo muito bonito né então grande abraço para vocês tá inscreva no meu canal e até o próximo vídeo grande abraço E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal